Talvez muita gente não saiba, mas o Brasil é o país onde as pessoas mais colecionam álbuns de figurinhas da Copa do Mundo, dentre todas as 92 nações em que ele é comercializado. E o Bruno Andrade foi conferir se os ouro pretanos já entraram na diversão. Confira! A Copa do Mundo está cada vez mais próxima e tem muito brasileiro ansioso para esse grande momento. Mas enquanto ela não bate na porta, os torcedores e amantes do futebol estão se preocupando com outra coisa, com a necessidade de completar o álbum de figurinhas da FIFA. Também eu tenho em busca de vários jogadores lendários, que é muito difícil conseguir. E lá na minha escola está cheio de meninos comprando. Aí é mais fácil até para trocar, para conseguir completar. Completar. Esse é o grande desafio dos álbuns de figurinhas. E no caso do Matheus Veloso, essa missão já está cumprida. Colecionador assíduo desde a Copa de 2006 na Alemanha, ele já sabe até como conseguir as figurinhas que lhe faltam. É com o famoso jeitinho brasileiro. Eu sou professor, então um aluno meu tinha um amigo que tinha, só que esse amigo mora lá na cidade dele. E aí eu dei todas as minhas repetidas para esse meu aluno, falei, olha, vai lá e troca o que você precisar. Tá aí, esse cara certamente tem alguma coisa que ele precisa. E aí esse aluno me trouxe essa figurinha. É, quem quer corre atrás mesmo. Mas aqui em Ouro Preto, a Valéria, que trabalha em uma loja de jornais e revistas, teve uma ideia para facilitar a vida de todo mundo. Criou um grupo de WhatsApp com mais de 240 clientes, onde eles trocam livremente suas figurinhas. Eu criei o grupo no intuito de facilitar com que as pessoas completassem o álbum. Hoje é democratizada essa questão da internet, da tecnologia. Todas as pessoas, tanto as crianças quanto os adultos que estão colecionando, têm o WhatsApp. E aí eu criei este grupo e facilita essa interação. Um dos membros do grupo é o seu Silvio Viana. Ele, que coleciona figurinhas desde a Copa de 2014, diz que o mais interessante da coleção é poder conhecer novas seleções. É um prazer você conhecer as seleções que estão disputando o Mundial, e os jogadores também, e a origem dos jogadores, em qual time que ele está julgando. Então, é um prazer muito grande a gente ter essas figurinhas e vai colecionando. O que mais chama a atenção entre os colecionadores, além da diversidade, é a integração entre pessoas de grupos diferentes que se unem em uma só paixão. É muito interessante que existe, mesmo que a troca de figurinhas seja algo clássico de ser feito, a tecnologia permitiu isso. Uniu os universitários, os moradores locais que não teriam muito contato se não fosse a questão tecnológica. Então, todos conseguem trocar e isso está gerando um cumprimento mais rápido de completar o álbum mesmo. Tem crianças, jovens, tem adultos também, vários adultos, tem estudantes, que eu tenho trocado as figurinhas e é uma coisa muito democrática e muito interessante mesmo. E às vezes o que começa como brincadeira se torna paixão. A minha história com a figurinha começou como uma brincadeira. Eu morava numa república aqui em Ouro Preto e com a chegada da Copa do Mundo em 2006, a gente resolveu fazer o álbum. E aí, ah, então vamos fazer, vamos colecionar e eu fui quem encabecei essa ideia e comecei a fazer isso sem parar. Olha, você começou a colecionar em 2006. Desde lá o Brasil nunca ganhou, você não acha que é coincidência não? Olha, eu acho que não, pô. A última Copa nós perdemos de 7 a 1, aquilo não tem pé frio no que explica. Então, eu prefiro achar que uma hora vai dar certo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri